Rapaziada, tô aqui com a Lívia, mano, e eu tô querendo te mostrar um negócio muito legal, Lívia, aí eu decidi gravar pra todo mundo ver. Pra quem não sabe, eu baixei esse aplicativo aqui, ó, olha só, Lili, ele tem várias coisas legais, tá vendo? Olha só, Lívia, nesse aplicativo, basicamente, a gente coloca um bichinho no chão, e aí, ó, eu consigo mexer esse bichinho usando aqui um joystick na tela. Aí ele não bate na parede, tá vendo? Ele fica andando na parede ali, aí ele vem aqui pro lado, ó, não bate no negócio aqui, dá uma mexida pra você ver. Olha isso, véi. O bichinho tá como se fosse, tipo, de controle remoto, tá ligado? Olha isso, ele é de mentira, eu achei isso muito doido. Você não achou, não? É muito doido, eu achei. Tem outras coisas, quer ver o que tem também? O ruim é que fica parecendo esse negócio aqui, não dá pra tirar, mano, não sei porquê, entendeu? É um problema aí, um negócio que é bem chato, inclusive. O quê? Qual? O da Fanta? O da Fanta é... Ai, nossa, assim, ó. Ó, que isso, Lívia? Você tá nadando na Fanta? Que isso? Você tá nadando na Fanta? Levanta! Do nada, mano, eu tô nadando na Fanta. Tá, ó, tem mais coisa aqui também, ó. Deixa eu ver o que mais que tem. Lívia, nesse aqui a gente tá literalmente embaixo da água. Olha isso. Que isso, Lívia? Gente, ela gostou. A imaginação tá fértil, hein? Ó, você tá embaixo da água, literalmente. Isso aqui virou uma piscina gigante. Tá, tá, vamos testar outra coisa. Ó, vamos testar outra coisa, deixa eu ver. Meu Deus, Panda Pet. Panda Pet. Caramba, você entrou na frente do Panda, olha isso. Dá pra eu andar com o Panda. Eu tô andando com o Panda. Não, ele tá saindo. Ele tá aqui do seu lado. Agora ele tá do outro lado. Tá, deixa eu pôr o Panda aí pra você abraçar ele. Abraça. Calma, fica assim. Fica assim, fica assim. Abraça, abraça grande assim, ó. O Panda é grande. Isso! Olha a Lívia abraçando o Panda, gente. Ok, ok. Vamos andar com o Panda. Vamos andar com o Panda. O Panda... O Panda entra na parede, Lívia. Meu Deus, deixa eu ver o que ele entra na parede. Olha aqui. Ele anda na parede. E olha que legal, ele dá uma sombra ali, ó. Que tipo assim, meio que... Você tá tampando o Panda, Lívia. Hoje a estrela do vídeo é o Panda. O Panda não tá aparecendo. Tá, enfim. Você não gostou do Panda, né? Vamos em outro aqui. Gente, aqui isso é de sapo. De sapo? Eu acho que não tem de sapo. Tem de birds. Olha isso. Meio bizarro, né? Mas olha o tanto de pássaro. Olha isso. Eu quero pegar... Como que você vai pegar um se eles são de mentira, Lívia? Pelo visto, a Lívia tem uma bela imaginação, entendeu? Bem fértil, inclusive. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, tem também... Lívia. Gostei. Lívia. Esse aqui, você não tem noção do que que é. Sabe o que que isso aqui faz? Não. Transforma a nossa casa numa festinha. Olha isso. Igual o meu cabelinho. Igual o seu cabelinho. Olha só, vou... Olha, gente. A Lívia simplesmente tá numa festinha. E olha isso. Vai criando uma festinha, tá ligado? Conforme eu vou passando aqui, ó. Vai criando todo o espaço da festinha. Olha, mano. Isso é muito da hora, véi. É, tá dando uns bugzinhos aqui na sua barriga, mas tudo bem. Tá, vamos testar outra coisa, Lili. Ó. Se tiver de sapo, eu vou crampar uma música. Se tiver de sapo, você vai fazer o quê? Crampar uma música. Sabe o que que tem? O Creeper. Ele não explode, ele não explode. Olha lá. Ele anda. Anda pela sala. E olha, dá pra ver que ele passa tipo atrás do sofá, tá ligado? Olha isso. Beleza, Lívia. Ó, aqui tem várias e várias coisas. Inclusive, o que que é isso aqui, mano? Ah, não. Isso aqui não, Lili. Isso aqui não. Você sabe o que que tá infestado aqui agora? Barata e mosca. Aham. Aqui é um lixo. Na verdade, a lixeira tá bem ali, ó. Tá até colocando ali, ó. Olha ali no chão. Tá vendo? É, ela tá bem ali no chão, a lixeira. E aí em volta tá assim, ó. Tem essa sombra, né, que foi criada aqui em volta. E tá cheia de barata e mosca. Você resolve isso? Nossa, ela tá resolvendo mesmo, hein. Uai, Lívia, tá funcionando. Tá funcionando. Vai, ataca tudo. Vai, vai. Tô brincando, Lívia. Tá funcionando uma ação de mentira. Você tem imaginação, isso é verdade. Ó, vamos ver o que mais tem aqui? Lívia, olha o tanto de bolinha que tem aqui perto de você. Você não tem noção. É como se o celular estivesse jogando bolinha pela casa, tá ligado? Olha só, tô jogando bolinha lá longe. Tá vendo? Tô jogando bolinha longe. Ela tá batendo lá na parede. Vem ficando, ó. Jogando ela lá longe. Caramba. Olha o tanto de bolinha no chão. Caramba, Lili. Vai, brinca com as bolinhas ali na frente, ó. Vamos ver se você tem imaginação. Jogando um monte de bolinha no C. Jogando um monte de bolinha no C. Olha isso, mano. Ela tem muita imaginação, mano. Olha. Cadê as bolinhas? Nota, é uma bolinha em cima da sua cabeça. Ai, tirou. Joga em mim. Ai. Tá. Enfim, eu não consigo ter essa imaginação toda. Tem várias coisas aqui. Tive uma ideia. Gente, que eu achar de um sapo, eu vou cantar uma música. Tá, tá. Mas eu tive uma ideia muito melhor pra gente fazer, ó. Que tal a gente pegar, por exemplo, esse aqui? Esse aqui ele cria como se tivesse tudo alacado aqui dentro de casa. Você pode colocar até no nível máximo. Posso. Mas a ideia, Lívia, é a gente fazer o seguinte. Eu vou gravar um vídeo assim e aí a gente manda essa pra quem? Mostra pra Dinda. E finge que eu que deixei a torneira ligada. Isso! Boa! A gente finge que você deixou a torneira ligada do banheiro. E aí, olha o que aconteceu. Deixou a casa toda cheia de água. Tá vendo? Você quer colocar no nível máximo, não quer? Você tá doida pra colocar? Ó, nível máximo, ó. Quanto mais a gente vai subindo, mais vai subir. A gente agora tá debaixo d'água. Ó, você. Tá debaixo d'água. Totalmente debaixo d'água. Olha lá como é que a água pode subir até lá no teto quase. Só que a gente tem que deixar assim, ó, pra ficar mais realista, entendeu? Deixar mais baixinho. Talvez até assim, ó, no chão. Ou não, a gente deixa assim, né? Tipo, quase que na casa inteira, ó. Olha isso. Então eu vou fazer o seguinte. Você, então, deixou a torneira ligada, tá? Eu vou gravar aqui e a gente mostra pra Dinda. Ó, vamos lá. A gente tem que atuar agora, tá? Você é boa de atuação? Então agora você faz uma cara de preocupada. Deixou a torneira ligada. Meu Deus. Isso, isso, isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Meu Deus, Lívia. O que você fez, Lívia? Você deixou a torneira ligada. Você deixou a torneira ligada? Olha o que que tá acontecendo. Tá tudo embaixo da água. Mano. O que que tá acontecendo? Olha isso. Não deveria ter acontecido isso. Com certeza não deveria ter acontecido. Eu acho que você nem vai mudar a altura direito. É verdade. Quando eu virei pra você, parece que você tá numa piscina. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá, Natália. E vamos mostrar esse vídeo pra ela. Pra ver qual que vai ser a reação dela. Quando ela souber que você deixou a torneira ligada. Obrigada. Vamos lá, vem. Vem, vem. Amor. Oi. Você não tem noção do que aconteceu. Eu vou te mostrar, mas não fica desesperada, tá? O que que aconteceu? Eu até fechei as portas ali da sala, porque olha o que que a Lívia fez. Olha aí. Dá pra ir nesse vídeo. O que que é isso? Olha o que que a Lívia fez. Olha o que que a Lívia fez. Com cá, fez isso? Foi ela. Ela deixou a torneira ligada. Agora lá na sala tá tudo cheio de água. Não, não vai lá, não. Não tem como. A porta tá aberta. Não tá aberta. Eu fechei lá, meu amor. Você tá mentindo, não tá? Não vai lá agora, sério. Por que que tem isso aqui? Não, isso aí eu coloquei depois, porque eu vou postar no Instagram mostrando pra todo mundo o que aconteceu, uai. Eu tenho que compartilhar com meus seguimores. Não, meu bem, não vai lá, não. Era pra tá água que tudo. Você acha que eu sou boba? Amor, não era pra tá água. Eu fechei a porta. Lívia, não deixa. Você acha que eu sou boba? Os dois. Você acreditou. Você acreditou. O que eu acreditei? Eu acreditei em nada. Porque a Lívia largou a casa deixando a torneira ligada. Meu Deus. E Lívia não pode deixar a torneira ligada, porque isso tem chance de acontecer. É, não nesse nível, né, mas realmente pode alagar a casa. Mas eu acho que você exagerou no nível, tá? Se você tivesse colocado uma água mais baixinha, eu tinha acreditado. Tá vendo? Lívia, eu devia ter colocado a água mais baixinha. E sei que tinha me colocado mais prato. O vento. Você querido? Pois é, não entendi muito, mas exatamente. É porque a Lívia queria que a água estivesse lá no teto, sabia? Você não ia acreditar nunca. Meu Deus do céu, lógico que não, gente. E você tá achando que nem tá chovendo direito, só uns chuvisquinhos. Mas a gente falou que ela deixou a torneira ligada, então é super possível. Só que eu acabei de lembrar que eu já fiz essa torneira ligada com você uma vez. E aí você já acreditou, voltou pra casa correndo. E agora eu tô mais esperta, né? Ainda mais com aquele negócio rodando. Eu falei, que que é isso? É, mas você não tem noção como é que o aplicativo é legal, tá? Tem um monte de coisa legal. O problema é que fica aquele negócio na tela. Realmente não dá pra tirar. Isso é um problema. E deixa o negócio falso. É. Não deixa? Deixa. Que que é isso? Pode cair. Ela tá cheia de pó de fada, você viu? Que isso, Lívia, que tem na sua testa? Pó de fada? A fada do dente. Ah, é verdade. Ele me deu R$10,00. R$10,00? Você ganhou com a fada do dente? Não foi moeda. Deixa eu ver o dente que caiu. Olha isso, gente. Embaixo os dentinhos caíram, realmente. E ela foi na dentista e a dentista falou que daqui a dois meses vai cair de cima. Ela vai ficar bem banguelinha. É. Eu, pra falar a verdade, não tenho mais dente de leite, né? Que é o dente que cai. Por que que chama dente de leite? Você sabia que eu tenho um dente de leite? Até hoje? Até hoje. Deixa eu ver. Ah, é pequenininho, não dá pra mostrar direito. Mas o dentista falou comigo que não tem nenhum dente. Porque o dente de leite, ele existe, que é o primeiro dente da gente. E depois nasce outro igual o da Lívia tá nascendo. E aí o meu simplesmente não tem dente embaixo. Tipo, não existe dente. Olha o meu dente. Ah. Você não tá prestando atenção. Eu tô. É porque essa explicação toda aí me deu um pouquinho de som. Enfim, não tenho dente. Deixa eu ver. É aqui, não dá pra ver. Mas você tem ou não tem o dente? Eu não entendi até agora. Eu tenho o dente de leite. Eu não tenho o dente permanente, que é o de baixo. E aí o dentista falou que eu vou ficar sem dente. Vai ter que implantar um dente. Vou ter que fazer o implante de dente, porque senão eu vou ficar banguela pra sempre. Lívia, será que você vai ficar banguela pra sempre? Não sei, mas... Eu acho que o seu não. Eu acho que eu sou criança. É, e você foi no dentista, não foi? Fui. Então ele já viu e viu que tem um dentinho que vai nascer aí. A Natália não. Ela simplesmente tem um dente que vai cair igual o seu, só que o dela não vai crescer mais, né, amor? Exatamente. Não foi concluída com sucesso, não, né? Deu errado, porque a Natália não acreditou. Mas enfim, vou fazer outras brincadeiras aqui. Eu vou ver se eu e a Lívia a gente faz umas trollagens com outras pessoas também, tá ligado? Eu posso mandar pra alguém que não esteja aqui em casa. Porque aí a pessoa com certeza vai acreditar. Não é, Lívia? É. E aí você vai ter que atuar mais ainda. Você vai ter que usar sua imaginação pra fingir que realmente tá cheio de água aqui em casa. Pode ser? Sim, mas eu queria continuar fazendo aquilo. Ah, então quer saber? Vamos continuar fazendo aquilo agora. E aí você vai ter que usar sua imaginação. E aí você vai ter que usar sua imaginação.